Música Gente, no Juridiquês de hoje, nós vamos ver o que é uma declaração receptícia. Olha só o que o pessoal na rua falou a esse respeito. Como declaração receptícia, a eficácia da comunicação da data, da escritura, dependia do conhecimento pela destinatária. Receptícia é uma coisa que se recebe, logicamente, não é? Declaração, por exemplo, é imposto de renda, a gente tem que declarar imposto de renda, né? Declaração, eu acho que é um negócio muito errado, simples, bem feito, agora que eu não estou entendendo mais nada. Só eu procurando o pai de Osmo mesmo, porque assim de última hora, não sei não. Eu estou entendendo o assunto em si, mas como explicar para você o que é receptícia, realmente eu não sei. Pessoal, o juiz Luciano Mendes, da comarca de Afonso Bezerra, me explicou que a declaração receptícia é uma declaração necessária nos negócios jurídicos, na qual a vontade do declarante, ou seja, a mensagem que ele quer enviar, para ter validade, precisa comprovadamente chegar ao seu destinatário, não bastando a comprovação de que ela tenha sido enviada. Um exemplo bem prático disso, acontece quando o supermercado divulga uma oferta, e o consumidor tem conhecimento dessa promoção. No momento em que este consumidor tomou conhecimento da oferta, ela passa a ter um efeito jurídico, e o supermercado tem de cumprir o que prometeu na divulgação, inclusive dentro dos prazos divulgados. Ok gente, até o próximo Juridiquês. Tchau! Tchau!